Dados os conjuntos A e B. Então, o número de elementos de A união com B é igual. Então, qual é a malandragem aqui? Eu vou montar o diagrama. Para você não contar a mesma coisa duas vezes, eu vou montar aqui o diagrama para dois conjuntos. Temos aqui o conjunto A e temos aqui o conjunto B. Qual é o bizu? Nesse tipo de probleminha, começa sempre pela interseção, para você não somar a mesma coisa duas vezes. O que seria a interseção? Parte comum. O que tem no conjunto A e também tem no conjunto B. O que tem no A e também tem no B? É o 3 e o 4. Então, o 3 e o 4 estão aqui no meio. Está aqui na interseção. Vamos lá. O conjunto A. O conjunto A é isso tudo aqui. Então, olhando o conjunto A, já tem o 3 e o 4 ali dentro. Está faltando quem? Na parada. O 1 e o 2. Então, nesse espaço aqui em branco, teríamos o 1 e o 2. Fechou aí o conjunto A. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. É visual. O conjunto B. O conjunto B já tem o 3 e o 4 ali dentro. Está faltando quem no conjunto B? O 5. Então, essa parte que está em branco aqui, eu coloco o 5. Agora, não tem como você errar. Número de elementos do conjunto A união B. A união B seria 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, seria toda essa galera que está aqui dentro. Então, teríamos quantos elementos? 5 elementos. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra C. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para a PM Espírito Santo. Aqui embaixo, nós colocamos o link do curso e nesse curso você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a matemática e o raciocínio lógico. E você sabendo esses dois assuntos, você já vai estar na frente aí da maioria da concorrência. Então, faz o seguinte. Clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Te espero lá nas aulas. Um abraço.